Eu vou tentar reaprender a programar com Harvard. Atualmente, eu estou passando por uma fase que estou intitulando como o fragmentado da programação. Eu realmente não consigo decidir qual área seguir, pois sinceramente eu gosto de todas as áreas, tanto front, quanto back, quanto design, desenvolvedor de games e por aí vai. E nessa fragmentação, se podemos chamar assim, acabei deixando de focar em uma só área. Fiz vários projetos pela metade que agora só existem na minha cabeça, e isso acabou me desanimando um pouco. Ficava muito desanimado para fazer meus próprios projetos, pois não sabia em que área seguir. Mas isso mudou aproximadamente uma semana atrás, quando eu estava navegando nesse imenso oceano chamado internet em busca de um caminho para seguir. Quando me deparei com o tal de curso de programação de Harvard, também conhecido como CC50, abreviando a sigla Ciência da Computação. Então eu fiquei um pouco curioso, o que poderia ser? Resumindo para vocês, o curso CC50 é um curso online inteiramente de graça, feita pela renomada escola de Harvard, que é uma das escolas mais seletivas de todo o mundo, que de acordo com o site de estudar fora, apenas 6% dos inscritos conseguem uma vaga nela. Então isso torna o curso bem difícil, não é? E a resposta é sim. De acordo com os reviews que eu vi, parece que o curso dá saltos enormes, como por exemplo, nessa primeira aula, você vai aprender sobre Scratch, que para quem não sabe, é tipo um site de programação de bloquinho, que você coloca os bloquinhos ali, e é bem amigável para aprender lógica e programação. Só que na próxima aula já nos é apresentada a linguagem C, aquela famosa linguagem de nível médio, usada bastante nas faculdades para o iniciante de programação, além de Python, HTML, CSS, JavaScript e SQL, que também serão mostrados nesse curso. Então, para mim, é simplesmente perfeito, porque eu tenho uma certa familiaridade com cada uma delas. Então, nessa aula introdutória, nos é apresentado o professor David Mellon, que será o professor ao decorrer do curso, e sinceramente, o cara fala muito rápido. É sério. Apesar da didática incrível do cara, o cara fala muito rápido. Eu tive que reler algumas partes da legenda, muitas vezes durante a aula. E começando a aula, já nos é apresentada uma pergunta. E nos é dado um exemplo bem simples e bem eficiente, no qual é mostrada uma caixa, e no lado esquerdo temos o Input, que seria a entrada de dados pelo usuário, e na direita temos o Output, que seria a saída de dados. E na caixa seria onde toda a mágica acontece, nossos códigos e o que vamos fazer com os dados inseridos pelo usuário. Praticamente tudo se resume a isso. Sendo assim, a caixa é a ciência da computação. Mais pra frente, nos é apresentado os seguintes tópicos. Representando os números, que explica a linguagem binária dos computadores, os famosos zeros e uns. Representando o texto, que nos aprofundamos na famosa tabela ASCII. Até como é representado os emojis, no qual temos esse famoso emoji da risadinha aí, que eu acho maravilhoso esse emoji. E também imagens, vídeos e sons. E nos mostra como é mapeado cada cor de cada pixel nos mínimos detalhes. E junta tudo lá e não sei o que, e tá pronto. Temos vídeos e imagens. Sério, como ele explica isso é maravilhoso. Só por essa aula eu já fiquei apaixonado neste curso. Sério, é incrível a didática desse professor. Ele usa até a lâmpada que tá aí no chão, que vocês estão vendo aí. E finalmente, chegamos naquele assunto que amamos odiar. E resumindo o resumo. Nos é apresentado como o computador é burro. E é nós que precisamos ensinar essa máquina como fazer as coisas. E nos é dado um probleminha, uma pequena agenda telefônica, que o professor pega uma daquelas agendas antigas que parece que tem toda a população mundial. Sério, olha a grossura dessa agenda. E nós precisamos achar o nome David na agenda. E nos é dado três possíveis soluções, que todas são válidas. A primeira é ir seguindo de página em página, até acharmos o David. A segunda, pra ser mais rápido, vamos seguir de duas em duas páginas. Porém, temos um problema nessas duas soluções. A primeira é tempo. Se fôssemos buscar um nome que comece com Z, tipo Zeraldo, teremos que ir de página em página desde o começo. Isso seria um problema, pois demoraria uma eternidade. Fora que se a agenda fosse atualizada ano que vem, por exemplo, mais mil páginas, aí seriam duas eternidades. Enfim, é um problema a ser resolvido. Então por que não partir para a segunda solução? Por que não passar de duas em duas páginas? Bom, é óbvio, se eu durante essa busca pulasse uma página que estaria o nome David, terei que percorrer ainda assim todo o livro, mesmo assim não acharia. Então nos é apresentada a terceira e definitiva solução. Simplesmente dividir o problema. Nesse caso, o professor fez isso no sentido literal da palavra. Olha, rasga o livro e joga no chão e tome. Então ficaria mais ou menos assim. Abrir a lista telefônica ao meio, decidir se o nome está na metade esquerda ou na metade direita do livro, porque o livro está em ordem alfabética. E reduzir o tamanho do nosso problema pela metade. Podemos repetir isso até encontrar o nosso nome. Dividindo o problema pela metade a cada vez. E com 1024 páginas, por exemplo, precisaríamos apenas de 10 etapas de divisão ao meio antes de termos apenas uma página restante para verificar se o nome está lá ou não. E colocando isso em pseudocódigo, que é a representação do nosso algoritmo em português, ficaria mais ou menos assim. Pegue a lista telefônica, abra no meio da lista, olhe para a página. Se a pessoa estiver na página, liga para a pessoa. Caso contrário, se a pessoa estiver mais para o início do livro, abrir no meio da metade esquerda do livro. Volte para a linha 3, que é olhar para a página. Caso contrário, se a pessoa estiver mais para o final do livro, abrir no meio da metade direita do livro. Volte para a linha 3, olhe para a página. Caso contrário, a pessoa não tiver nenhuma dessas opções, desista, acabou o algoritmo. Porque pode ocorrer, de fato, a pessoa não está na lista telefônica. Podemos destacar também os verbos que serão muito importantes e muito utilizados no nosso caminho, como abra, olhe, se, ligar, volte. Ou caso contrário. E no final de tudo, se o nome não estiver lá, o que pode acontecer é o desistir. Ou o fim do código. Então, finalmente, chegamos à parte que dá título ao modo, o Scratch. Esse site é um ótimo começo para pegar a lógica de programação, porque ele é mais visual, pois é feito com blogos, igual peças de encaixar mesmo. Então, o código Hello World, feito em C, como você está vendo na tela, ficaria assim no Scratch. E nos é mostrado de forma bem intuitiva, bem legal, de como utilizar o Scratch para fazer diversos projetos. E sério, tem muitos projetos publicados, na maioria jogos, é claro. Mas, enfim, o professor nos desafia a fazer um projeto no Scratch. Nos é dado alguns requisitos que o projeto pode ter, como dois sprites, uma condição, um loop. Resumindo, tudo o que ele passou até agora. E foi exatamente o que eu fiz.